Também a ausência nessa mesa do Ministério Público de Minas Gerais, porque nós colocamos, a gente já judicializou essa questão, e o Ministério Público, mais do que depressa, fez um parecer sobre essa questão da mudança do prévio incêndio, defendendo o ponto de vista do Estado, e na nossa leitura, com uma argumentação técnica completamente desqualificada, a argumentação de mérito, e ainda dizendo que o Sindicato de Meio Ambiente não é legitimado para discutir essa questão, porque a perda de atribuição do órgão ambiental não é de interesse de seus associados. Aí, desse ponto, é importante mandar esse recado para todo mundo. O IEF já perdeu atribuições, já houve terceirização do CAR, a gente já teve terceirização do nosso licenciamento para consultorias, a gente está há 11 anos sem ter concurso, a gente já teve perdas de atribuição relacionada à municipalização do licenciamento, isso dentro de um governo que tem como proposta, desde 2018, ele colocou que ia extinguir a Secretaria de Meio Ambiente. Nós não vamos ficar assistindo, desmontar atribuição por atribuição e o Judiciário, o Ministério Público falando que isso não é do nosso interesse, para depois chegar no final e falar, não existe mais sistema de meio ambiente, nós estamos transferindo isso para a Secretaria de Agricultura. aí sim vai ser problema nosso, como o Corpo de Trabalhadores e Trabalhadoras. Então, é mandar esse recado bem claro o seguinte, quer desmontar o sistema, o governo Zema ainda tem dois anos e meio pela frente, quer desmontar o sistema de meio ambiente, a gente está vendo que quer, mas antes disso vai ter que acabar com o sim de Sema, porque nós não vamos parar, nós vamos resistir a isso. É isso. São anos de história, e aí assim, para concluir mesmo, a gente acredita que quando a gente com essa atribuição dentro do Corpo de Bombeiro, ao longo dos anos, a coisa iria encaixar e a gente achar um jeito desse serviço continuar sendo prestado com a qualidade que estava. Mas a gente passou os últimos 20 anos apurando a qualidade desse serviço dentro do IEF, ganhando experiência enquanto sociedade. Se houvesse uma justificativa técnica, socioambiental e um ganho real e efetivo para a comunidade, a gente estaria aqui endossando e defendendo isso. Mas por politicagem, para fazer o ganho, o toma lá da cá, coisa política que esse governo da antipolítica tanto negou que ia fazer e está fazendo, aí a gente realmente não vai aceitar e não vão meter a mão nas nossas atribuições. Obrigado pelo espaço. Obrigado. 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 Obrigado.